Profissionais da Educação Infantil de Tijucas tiveram a oportunidade de enriquecer suas práticas pedagógicas durante três encontros marcantes no Casarão Galote. As oficinas, realizadas em parceria com a Casa Ação Cultural, proporcionaram momentos de imersão no universo da literatura infantil, inspirando educadores e coordenadores pedagógicos a aprimorar o cotidiano da educação infantil. Nos encontros, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar histórias, contos e atividades lúdicas que estimulam a leitura e a imaginação das crianças de zero a três anos. Os momentos de imersão na literatura foram enriquecedores e reacenderam a paixão dos profissionais da educação infantil pela arte de contar histórias.